Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a CliveMotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Diretamente de São José dos Campos, São Paulo, hoje nós vamos sincronizar esse motor da BMW N20 Turbo. Ele equipa uma série de linhas da BMW, a 320, a X1 também, saiu com a N20 Turbo. Então é um motor bem, bem legal, aguenta, aguenta bastante. Um motor bem superior ao N46 e não quebra tão fácil. Aqui nossa 320 está com o cofre todo limpo, nós vamos hoje ainda colocar esse motor no lugar, não vai ser nesse vídeo que vocês vão ver ela funcionando. Vou judiar de vocês mais um pouquinho, mais um pouquinho sim. Então está aqui o motor montado, como vocês viram no último vídeo, a gente montou o valvitrônico, botou as polias e o que que fez? Não fez mais nada. Deixa eu só tirar essa ferramenta daqui, que eu quero que vocês acompanhem o passo a passo de como colocar esse motor no sincronismo, beleza? Então vamos lá. Eu não tinha as ferramentas, comprei elas, tá? O kit é da Motortest, então fica uma dica aqui para a Motortest, quando for vender um kit, venda ele o mais completo possível, tá? Porque não é um valor barato, R$2.500 uma ferramenta dessa e vem faltando ainda os parafusos que seguram a ferramenta aqui, os parafusos que travam a régua aqui e o pino de travar o virabrequim, ele não é compatível, tá? Se você vier aqui, ele não alcança ali no buraco do Flex Plate. Então esse aqui é o mesmo da N46, quando for vender ferramenta, faça um kit mais completo, beleza? Mas na nossa engenharia popular brasileira Tupiniquim Caissara, a gente já fez aqui, um pino que alcançou e trava a posição, beleza, turma? Show de bola, bacana, tá ali. Então o carro é em PMS, é aqui atrás da turbina, vai ter um furinco ali, você vai inserir, o carro vai entrar em PMS, show de bola. Próximo passo agora, próximo passo, você vai pegar essa régua aqui, esta régua que é gigante e pesada, tá? Isso aqui deve ser importado da China, eu vi muita ferramenta dessa aqui lá no eBay. Aí a gente vai lá pegar a nossa chave 22, vai fazer o seguinte, vai gerar o comando, ó, girei o comando ali, praticamente encaixou sozinho, ó, pronto. Mas Michael, como é que eu sei que posição vai gerar o comando? No comando vai ter um acestavado aqui assim, ó, vai ficar reto, como se fosse aqui, ó, tá? Vai ficar reto. E você vai girar ele até que encaixe a ferramenta. Mas, você pode botar fora de ponto com a ferramenta. Então, outra dica aí muito importante para os entusiastas mecânicos reparadores. Se você parar na frente do motor, vai ter o lóbulo do comando. Os lóbulos ficam à sua direita, sempre à sua direita, em ângulo, tá? Vai vir aqui, ó, lóbulo aqui, à sua direita, este lóbulo aqui, à sua direita, beleza? Agora nós vamos sincronizar as rodas fônicas. Aí você vai pegar a régua verde, todo kit vai ter aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Régua número 4, verde, aplicação dos motores N20 e N26, 4 cilindros turbo. Então, a gente pega aqui a régua verde. Vai colocar aqui. Assim. Botou aqui. Agora, a gente vai lá pegar dois parafusinhos que eu separei para isso. Roger está alinhando ali. A gente vai só encostar o parafuso, não precisa apertar, arrochar nada. Encostou o parafuso? Agora, ó, tem esse pino aqui, vocês estão vendo? A gente tem que girar até encontrar o furico ali. Cadê, 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 cadê? Pronto. Travou aqui. Travou aqui, ó. Ó, tá vendo lá? Ó, aqui e lá. Pronto. Está sincronizado? Ainda não. Agora você vai pegar essa ferramenta aqui e vai botar no lugar do tensor da corrente. Colocou? Ó, aí aqui assim, ó. Eu vou girar aqui o parafuso, ó. E vou tensionar a corrente, ó. Tensionei a corrente, ela ficou totalmente esticada. Pronto. Agora está tensionado? Beleza? Agora a gente vai dar o torque aqui dentro, nesses parafusos que prendem as polias variáveis. E qual que é o torque? Vamos lá no doutor E. Então, galera, aqui, enciclopédia doutor E. A gente procurou um pouco, foi um pouco complicado de achar, né? Está lá em outra página, torque e ajuste, não está na parte de sincronismo. Mas parafuso de fixação das engrenagens do eixo de comando, instruções de aperto. Primeira etapa, apertar com 55 N, ou 5,6 kg. E a etapa 2, apertar com mais 55 graus. É torque pra caramba num comandinho, hein? Muita coisa. Mas vamos lá, não tem o que fazer. Vamos preparar o torquímetro, as ferramentas necessárias e vamos torquear isso aqui. Então nós temos 5,6 kg mais 55 graus. Punk. Vamos lá. Vamos lá, então, galera. Vamos torquear. Aquele torquímetro que a Sata nos deu aí, né? Com o meu nome em cima. Valeu, Sata. Obrigadão por tudo. Então, a gente vai começar aqui. Tem que encostar aqui o primeiro, né? Pronto. Segura a chave aqui e vamos lá. 5 kg. 5,6 kg. Então é isso aí. Agora a gente vai dar a etapa de 55 graus. Vamos lá pegar o transferidor de graus. Vamos lá, então, galera. 55 graus, né? 30, 40, 50. 40, 50 ali. Vamos lá, então. Tem que olhar aqui e fazer o torque. Corri. 30 graus. 50 graus. 55 graus. Vamos pro próximo. Trava o outro lá. Trava aqui. Vamos lá. É torque pra caramba, galera. Então, temos totalmente torqueado. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar as ferramentas e gerar o motor manualmente. Vamos lá. Vamos tirar as ferramentas. Puxo aqui. Puxo aqui no abraço. Puxa aqui no abraço. aqui a corrente, ou não, vamos fazer o seguinte, cadê o tensor aqui da corrente, aqui tá ali, tensor, ok, vou tirar o tensor de regulagem, vou botar o original já aqui, lembrando que o tensor também recebe torta, tá? Vamos fazer um vídeo sem cortes, pra vocês verem aí o dia a dia, pronto, tá encostado e já tá agindo, vamos ver agora. Eu vejo a corrente aqui, um encurtamento aqui, é o seguinte motivo, o tensor hidráulico não tá preenchido ainda com pressão, né, então o que acontece, aqui a corrediça chega a dar uma trabalhada, então dá esse encurtamento de corrente aqui, mas isso não faz ele pular de ponto, tá beleza, galera? Depois, a gente vai colocar o óleo, vai botar o motor de partida e vai fazer esse motor funcionar lá no carro, sem as velas, sem nada, sem possibilidade dele pegar, até ele encher de óleo e preencher todas as folhas variáveis e o tensor, pra que na primeira partida isso que não pareça, é um carro a diesel, né, essas cigarras estão barulhentas, né? Deixa eu conseguir pegar uma pressão aqui, por uma maneira, é da vez pressando aí, ó, 1, 2, 1, 1, ó, 3, 4, 1, 2, tá? Tá soplendo bem. E agora três. Três. Quatro. Tem pressão. Tem pressão. Então o carro tá sincronizado. Tá show de bola. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar a capa aqui. Nossa tampa de válvula. Vai apertar o resto. Vai montar o resto que falta. E no próximo vídeo, galera, vocês vão ver a gente colocando esse motor nulo. Fazer ele funcionar. E quem sabe a gente vai dar a primeira volta com ele. Então fiquem ligados. Nos próximos vídeos da BMW a gente vai ver ela funcionar pela primeira vez. Vamos escutar essa usina de força trabalhando. Essa sinfonia com nossos ouvidos. Então é isso aí, galera. Deixa eu pegar aqui vocês. Vão caminhar um pouquinho. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu espero que ele seja bem explicativo aí. Que ajude aí os profissionais a sincronizar esses motores. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like bacana. Tire suas dúvidas e comentários. Na descrição do vídeo tem nosso e-mail. Link das redes sociais. Lá no e-mail você vai poder entrar em contato conosco. Tirar alguma dúvida breve. Fazer o agendamento para trazer seu carro até a Climba. Para a gente poder resolver o seu problema. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.